A volta às aulas se iniciou na rede estadual de ensino e dia a dia a educação vem crescendo em importância. Os países cada vez mais necessitam de cidadãos educados, nas letras, nos números, nas ciências e em todas as outras áreas do conhecimento humano. A sociedade cada vez mais exige homens e mulheres com bons conhecimentos em todas as áreas. E para que isso aconteça, é importante uma boa formação escolar. Os alunos se interessam mais, principalmente quando a sua escola, logo após as férias, traz alguma novidade. É o caso do colégio, que já está com a sua reforma quase concluída. Depois das férias e das festas, eles voltaram normalmente, estão frequentando aula, a frequência está muito boa e estão animados. A escola é nova, de cara limpa, né? A pintura está sendo concluída agora, faltam alguns detalhes, a parte da quadra que estão terminando, a pintura, e alguns detalhes e algumas salas. Mas onde tem acesso aos alunos está pronto, está concluída a pintura. A cidadania, a nossa capacidade de exercermos nossos direitos e deveres de cidadãos, passa pelo conhecimento e pela educação, para que possamos exercer nosso potencial de homens completos e cidadãos competentes. Dando mais uma volta pela cidade, fomos à Escola Geraldo Andrade Vilela, no qual a vice-diretora comenta sobre a volta às aulas. A volta às aulas está normal, né? Nós voltamos dia 1º, uma aula normal, todas as aulas, né? E está funcionando bem. Então, a partir do dia 20, nós vamos ter aí uma semana de gincanas e atividades, né? Proposta pela Superintendência de Passos. Então, nós estamos aguardando que assim seja uma semana produtiva, diferente, né? Para os alunos. E após essa semana, nós vamos começar também o campeonato de futsal e handball pelos alunos, para comemorar o aniversário da escola. A volta às aulas, aqui em Carmo do Rio Claro, está normal. A frequência dos alunos está muito boa, mostrando assim um forte interesse para melhor garantirem um futuro cheio de conquistas. Reginaldo Teixeira, para o Jornal TV Repórter.